E agora eu queria chamar aqui de novo ao palco o nosso mestre, Dominguinhos. Verdadeiro rei! Vem, amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoa pra depois O amor é mais importante a dor Chora a sanfona sentindo em meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora me entrego todinho ao amor E teu gemido disfarce minha alma essa dor Chora a sanfona sentindo em meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora me entrego todinho ao amor E teu gemido disfarce minha alma essa dor Vai machucando e meu peito de amor Vem, amor, vem cedo de amor Vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoa pra depois, o amor é mais importante a dois Chora, sanfona, sentindo em meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, me entrego todinho ao amor E teu gemido disfarça em minha alma essa dor Chora, sanfona, sentindo em meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, me entrego todinho ao amor E teu gemido disfarça em minha alma essa dor Vem amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoa pra depois, o amor é mais importante a dois Chora, sanfona, sentindo em meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, me entrego todinho ao amor E teu gemido disfarça em minha alma essa dor Chora, sanfona, sentindo em meu peito gemendo Se inscreva no canal Se inscreva no canal